Teus olhos transbordam o azul em seus, e em tuas mãos derretem os sóis que pivavela, que mera entre todas as feras, ela, para qual o paraíso se descortina, fazendo de luz a noção do infinito, fluxo eterno, sempre, sempre, vindo em mim, por ti, aqui no ar, sagitário, palavra, indevertúrbio.